Era diversão para todo lado. Mais de 150 crianças de 4 a 12 anos participaram durante 10 dias de um roteiro intenso de diversão com muitas atividades e oficinas. Junto de uma equipe de mais de 20 colaboradores, a garotada teve a liberdade de explorar brinquedos, os ambientes e as tradicionais brincadeiras raízes. Acompanhados de monitores e oficineiros, eles tiveram contato com a robótica, oficina de pizza, alimentação saudável, práticas esportivas e parque à vontade. O encerramento aconteceu nesta sexta-feira e foi marcado pela Festa da Amizade, onde todos vieram a caráter, com a fantasia que mais gostavam. Teve até desfile para exibir o figurino especial. Será que a colônia de férias a agradou? Com a palavra, o quarteto. Muito legal, bem legal. Eu estou amando. Estou achando bem fantástico. Mal acabou e já bateu saudades, né João Pedro? Ele veio de Chapeleiro Maluco, seu personagem preferido, e explicou a escolha da fantasia, além de dizer tudo o que achou da colônia de férias do SESI. Eu escolhi o Chapeleiro Maluco porque é o meu personagem favorito, do meu filme favorito, que é Alice no País das Maravilhas. É um personagem super legal, super engraçado e combina até comigo. Foram muito legais, eu aproveitei muito e realmente está sendo as melhores séries da minha vida. Eu brinquei, aprendi várias coisas novas e estou aproveitando muito. Um dia já estou com saudade. Os pequenininhos também não pouparam elogios à colônia de férias e mostraram muita desenvoltura e zero timidez. Foi muito legal. Todas as oficinas foram matas. Muito ótimo. Ano que vem vai estar aqui de novo? Vou. Com certeza. A colônia de férias foi muito legal nesses dias. Ontem eu estava chorando porque eu queria que passassem mais dias. Ano que vem você vai estar aqui de novo? Sim. Eu achei muito bom. Quais foram as brincadeiras, as atividades que você mais gostou? Foi de brincar nos brinquedos. Eu com certeza vou estar aqui o ano que vem. Foi tudo maravilhoso. Eu gostei da festa fantasia. E você usou que fantasia? A fosem. Gostei da maquiagem. Está muito bom. O que você mais gostou? Eu gostei mais da pintura. João Lucas, da equipe de organização da colônia de férias, disse da satisfação em fazer parte desse evento na unidade de Patos. Para mim é uma alegria imensa voltar aqui na escola SESI, agora como profissional, para a realização desse evento que foi um dos pioneiros também na cidade. E um momento importante para as crianças de descontração, aprendizado, circuito funcional, atividade física, lazer na piscina, com segurança, claro, e muito mais. E vem muito mais aí. A gerente do SESI, Patos, Leia Lupo, falou da primeira edição da colônia de férias na capital do sertão. Um momento de ocupação saudável para as férias das crianças. Ela agradeceu a confiança depositada pelos pais, além de destacar o empenho e dedicação de toda a equipe envolvida. Um desafio vencido e marcado pela excelência padrão SESI. Foi uma alegria para o SESI de Patos fazer uma colônia de férias. Agradeço demais aos pais que confiaram seus filhos ao SESI. Isso foi muito importante para a gente. E também quero agradecer aqui a minha equipe de apoio, né? Porque trabalhar com crianças e tão pequenas, que não é a nossa área, é um desafio, é um desafio. Mas um desafio que foi abraçado com muito amor, com muito carinho. Eu desafiei alguns colaboradores, certo? Mas esse desafio foi maravilhoso. Foi saber que eu tenho uma equipe maravilhosa. E o SESI é isso. Tudo que faz, faz com excelência, com qualidade e com muito amor. E o SESI é isso.